A Polícia Rodoviária Federal realizou ações da Operação Rodovida, que tem grande impacto educacional entre os condutores, com a exibição do Cinema Rodoviário, que apresenta vídeos e mensagens e despertam para a condução correta nas estradas, visando evitar acidentes. Há 20 anos, o Código de Trânsito Brasileiro diz o que você deve fazer. A escolha é sua. É louvável porque, para a gente, o importante é a vida. Quem zela pela vida da gente, além da gente, tem que ser parabenizado. E eles estão fazendo isso. A Operação Rodovida é um pouco maior que as demais operações, pois ela atravessa o final do ano e finaliza só depois do Carnaval. Além da integração entre os órgãos para promover a redução da violência no trânsito por meio de ações temáticas nas rodovias federais do país, as ações educativas e de fiscalização responsabilizam os condutores dos acidentes como forma de reduzir a violência no trânsito e os custos sociais decorrentes. A ideia é sensibilizar cada um dos atores do trânsito a respeito do seu papel, das suas obrigações e os cuidados necessários para proteger a vida. São palestras que têm o objetivo de educar o nosso condutor para que ele não se envolva em acidente, para que ele tenha uma condução mais responsável, para que ele também faça uma avaliação no seu veículo antes de sair, faça uma revisão, tenha cuidado com a chuva, que é um período chuvoso, não ultrapasse, não exceda a velocidade, não utilize o celular durante a condução do veículo, não faça ultrapassagens forçadas. São checados os documentos, as condições dos veículos, a documentação dos condutores, dos passageiros, é uma fiscalização normal e uma fiscalização durante a qual os condutores e os passageiros, eles são convidados a ouvirem essa palestra. Então, a palestra é um componente a mais, conta com fiscalização, o etilômetro e mais essa parte educacional de conscientização. Então, esse cinema rodoviário tem esse fim, esse objetivo, para que no final dessa operação, a gente consiga o objetivo de reduzir mais os acidentes e reduzir o número de vítimas.